Nós também não podemos deixar o povo morrer de fome. E é por isso que eu apresentei o projeto do Auxílio Gás, conseguimos aprovar. Esse projeto previa a distribuição de um subsídio de 50% do botijão de gás para 24 milhões de famílias. Só que o que aconteceu? Na hora de votar o orçamento, o Bolsonaro só colocou recursos para 5 milhões de famílias. Então, nem o pessoal que recebe o Auxílio Brasil, que já é os mais pobres, estão recebendo o Auxílio Gás. Agora nós estamos lutando, já aprovamos no Senado, para ampliar esse número de famílias. Mas ainda falta votar na Câmara. A gente espera que o Arthur Lira coloque em votação. A gente espera que o Auxílio Brasil, que já é 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 o Auxílio Brasil, que já